MÚSICA E vamos aplaudir a Jesus com toda a nossa fé e amor Deixa eu falar para vocês, bem-vindos ao Show da Fé A vocês que estão aqui na Igreja de São Paulo A vocês que estão em todo o Brasil, são milhões de pessoas E no mundo todo, e assistindo até por outra língua Não está entendendo algumas coisas, mas estão traduzindo e você vai entender tudo Hoje é dia de bênção, não é dia de atropelo, não é dia de a gente deixar para depois Eu tenho dito o seguinte, curar os enfermos, expulsar os demônios não é opção É mandamento de Jesus Ele disse, curar os enfermos, que nela houver Se a gente tem que curar naquele tempo, tem que curar hoje Expulsar o demônio, expulsar o demônio Libertar o povo completamente, de qualquer coisa Por que uma pessoa vira a cabeça, está tão bem marido e mulher De repente um vai para cá e o outro fica chorando E por que? Porque teve um demônio que agiu ali E agiu quando? Quando a pessoa não vigiou há um tempo atrás E aconteceu, e ela não se abriu com Deus Deixou aquela coisa crescer O demônio é mestre na malandragem Ele faz a coisa parecer que é muito bonita E que realmente você vai ser abençoado Não creia nele, você vai quebrar a cara Se você acreditar no demônio Com Jesus você nunca fica sofrendo O RS do fogo é já de Jesus da fé, né? E esse aqui é do fogo Colônia Que bom, vocês vão zerar, não é pessoal? Colônia Eu vejo a diferença quando eu parei ali que ele entrou Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que orar pela minha garganta aí Que eu tinha essa voz forte Mas tudo bem Mas não vou ficar com inveja Que Deus te conserve a voz assim Eu fiz algumas letras Eu vi ele cantando em uma igreja nossa Que eu estava inaugurando Eu fui, não chamaram você para cantar Não, não Eu vou pedir a Deus para me dar umas inspirações E você vai gravar Aí eu fiz algumas, três Uma delas já cantou no culto anterior Outra vai cantar agora, qual que é? Eu não vou temer Quem é de Deus precisa temer nada O rei Davi disse Se um dia que eu temer Eu vou confiar em ti Davi não aceitava mesmo Mas se um dia eu temer Eu vou confiar em ti E ele aqui agora Que disse que eu não vou temer Quem vai temer aí pessoal demônio? Ninguém Mas quem vai acreditar em Jesus? Graças a Deus Vamos aplaudir e receber o nosso irmão Aleluia As pássas Vamos declarar nesta tarde Não precisa temer nada Aleluia Cante Eu não vou temer nem me desesperar Se nós da volta de Jesus já começaram a se mostrar Eu não vou temer nem me desesperar Se nós da volta de Jesus já começaram a se mostrar Jerusalém Se acabe a estar De exército maior Para com ela acabar Mas para mim Se é um fato sem igual A volta do Senhor é algo sobrenatural A volta do Senhor é algo sobrenatural Vai ser fenomenal Vai ser E algo sem igual Vai ser A vida do rei dos ex O nosso maior alvo Vai ser Vai ser Vai ser fenomenal Vai ser E algo sem igual Vai ser A vida do rei dos ex O nosso maior alvo Volta, Senhor Tua igreja te espera Salvador, o rei da nossa espera A Tua volta é bem-vinda És o caminho, a verdade e a vida Volta, Senhor Tua igreja te espera Salvador, o rei da nossa espera A Tua volta é bem-vinda A Tua volta é bem-vinda És o caminho, a verdade e a vida Vai ser fenomenal Vai ser E algo sem igual Vai ser A vida do rei dos reis O nosso maior alvo Vai ser Vai ser Vai ser fenomenal Vai ser E algo sem igual Vai ser A vida do rei dos reis O nosso maior alvo Vai ser fenomenal E algo sem igual Vai ser A vida do rei dos reis O nosso maior alvo A vida do rei dos reis O nosso maior alvo Glória a Deus Que bonito Podem sentar Que Deus te abençoe E continue com essa voz bonita E já tem mais que duas mais aí Daqui um pouquinho sai o CD aí Mas também já está no Spotify No Deezer No Youtube As pessoas poderão baixar lá Irmãos Tem muita coisa boa Que nós temos que aprender Aqui na palavra dele Uma que nós começamos No culto anterior E eu vou voltar a ela Porque eu prometi Que vai ser a novela Dessa semana Está no primeiro livro De Samuel Capítulo 7 Aqui nós temos Que vai falar Da arca do Senhor A arca era o símbolo De Deus com Israel Ali dentro estava Os dez mandamentos Estavam outras coisas E a arca era santa Não precisava de ajuda De ninguém Quando os filisteus Venceram Israel Numa batalha E venceram por quê? Porque havia pecado O sacerdote Eli Era como o rei Da nação na época Não vigiou os filhos dele Estavam fazendo coisa errada E o que que aconteceu? Os filisteus Mataram os dois filhos dele Quando chegou notícia E estava com 98 anos E o Necal da cadeira Quebrou o pescoço E morreu Uma série de eventos Iam levar a arca embora Mas a arca mostrou Que ela tinha Deus ali dentro Chegaram lá A terra do Isisteu É a mesma de Gaza Essa faixa de Gaza Que você vê Ali era a terra do Isisteu Na época E tinha um Deus dele Chamado Dagon Aí chegaram Puseram a arca Do lado de Dagon Não faça isso Rapaz Puseram Como se é humilhado Dagon é maior Do que Jeová O Deus de Israel No outro dia de manhã O Dagon Estava de cara No chão Alguém foi lá Vamos pregar direitinho Para poder Ninguém fazer mais isso Chegaram lá Os dois braços Do Dagon Estavam cortados Da imagem dele lá Então Bom Não acreditaram Que aquilo ali Era Deus Mostrando que ele Tem todo o poder Os homens Filisteus Todos eles Pegaram a hemorróida De não poder andar Do mais grave caso Aí consultaram O sacerdote Dagon Disseram Eu vou falar a verdade Para vocês O Deus de Israel É mais forte É ele que está Dando maldição a vocês Façam Uma Uma Imitação De hemorróidas De ouro Cada Eram cinco principados Que eles tinham Cada um Faz o seu Traz Põe na arca E manda para Israel Que essa arca Não pode ficar aqui E fizeram isso Aí ficou lá E aí Eu já vi No culto anterior O seguinte Deixa eu ler para vocês Então 7.1 De 1º Samuel Então vieram os homens De Kiriath E Jairim E levaram a arca Do Senhor E a trouxeram A casa De Abinadade No outeiro E consagrar Ele ia exar Seu filho Para que guardasse A arca Do Senhor Mó respeito E então Mas para ele guardar Ele tinha que ser consagrado Senão ia morrer Ele limpava As poeiras Que tivesse ali Não deixava ninguém mexer 24 horas por dia Ele estava tomando conta Agora Aconteceu um fato Aqui Que eu chamei a atenção Vou chamar para você O versículo 2 E sucedeu o que? Desde aquele dia A arca ficou em Kiriath e Jairim Kiriath é cidade Cidade das Acho que é Palmeiras Não Dos bosques Cidade dos bosques Jairim é bosques E tantos dias se passaram Que chegaram até 20 anos Irmãos Se eu não tiver Aos pés de Cristo Todo pastor Falando Deus Olha para a minha multidão Olha para o meu povo Que pode ser 20 pessoas só A igrejinha é pequena E cabe Ou Deus ali Não salvou mais do que 20 O que eu vou fazer? Vou dar tapa no Senhor? Não Eu vou cuidar dos 20 E talvez não tenha 200 10 vezes mais Porque eu não tenho Condição de tomar conta Mas se eu melhorar Deus vai dar Eu sempre achei o seguinte Quando nós começamos A pregar Aquele tempo O Brasil parecia Que ia virar Um terreiro de feitiçaria Negócio bravo Mas gente com demônio Que não é brincadeira Alguém me perguntou Mas por que que em tal lugar Não acontece Porque o pastor Não está preparado Ele vai ficar envergonhado A gente se consagrava Orava E via os bichos Mais bravos E a gente desfazia O trabalho Libertava as pessoas Pessoa completamente doida E Deus então Dava a benção Aí A pessoa está na igreja E ela esquece Por 20 anos Por 40 Eu estou com 50 e pouco De ministério O ano que vem Eu faço 50 De consagrado Mas antes Eu já pregava Estava em prova Então Deus Dava a benção A pessoa esquece Que tudo que está na Bíblia É para fazer Porque Jesus disse Aquele que crê em mim Fará As mesmas obras Que eu faço Então não podemos Deixar para depois Não temos o que fazer Se não fazemos Parece que nós não cremos No Senhor Ele vai dizer isso Mas eu falei Você sabe que todos nós Vamos estar no tribunal de Cristo Até eu, o Senhor Todo mundo E vamos dar conta Das obras que fizemos Através do corpo Se boas ou más Se fez má Vai aparecer E tem muitos Que vão pegar Um castigo tremendo Jesus falou disso E se foi boa Ah Vai ser jubilado Recompensado Vai ser galardoardo Quer dizer Por quê? Porque fez a vontade Do Senhor Então nós temos Que estar na palavra 20 anos A arca ficou ali Ninguém mexeu nela E o rapaz Tomou conta Quantos anos Você sentiu De Deus Com a benção Isso é sua Está passando a época Porque a benção A orar A orar A te adorar A ser batizado No Espírito Santo É uma vez só E depois E depois tem os dons Do Espírito Santo A igreja carece De pessoas Que realmente Amam a Jesus Tem gente que não O culto terminou Está indo embora Coitado Não aprendeu nada Chega atrasado Não chegue Esses dias Eu vou abrir o culto Aqui E vou fazer Essa adoração Todo dia Eu quero você Cheio de Deus Quando você Se enche de Deus Aí você É benção Completa Agora a mensagem De hoje Versículo 3 e 4 Então falou Samuel A toda casa Ezael Dizendo Presta atenção Versículo 3 Se com todo Vosso coração Vos convertentes Ao Senhor Só essa condição Não tem conversão Com pouco coração O Deus É tudo na sua vida Ele não é nada Não tem Não tem Casamento Realizado Se a mulher Desconfiar do marido O marido é mulher É melhor Eles fazerem Um encontro Acertar as coisas Ali Porque não vão Se realizar Confiança Completa E total Aí você vai ser Feliz a vida toda Então falou Samuel A toda casa Ezael Dizendo O que que falou Se com todo Vosso coração Vos convertentes Ao Senhor Irmão Se não for De todo coração Sentindo no céu Não Vai bater na tabela E vai voltar Se é só Entro de todo o coração Aí o que que eu tenho Que fazer Ele diz aqui Olha Tirai Tente vós Os deuses Estranhos Imagens Ou Pessoas Que você coloca Na cabeça Não Aquele professor Sabe tudo Ele que me ensina Eu só conheço Um que sabe tudo É Jesus Ele é a sabedoria De Deus O livro de provérbios Fala disso nos capítulos Ali todos Então Ele é a sabedoria Tem que tirar Os deuses estranhos Você cria É Pessoas Que você transforma No seu coração Em ídolos Às vezes é a mulher O marido gosta Ela tanto Que tudo que ela faz Fala Ele faz Ou vice-versa Mas não tem o que fazer Tem que raciocinar Meu irmão Nessa aí Múdios Entraram pelo cano Na nossa casa Não pode entrar Nada que é errado A Bíblia Escoanata É o maior Amaldiçoado Não pode se achar Na nossa mão E que mais Tirai Dentre vós O deus estranho E os Astarotes Que que é isso Míster Astarote Era Na Religião deles Da época Uma deusa Era um deus feminino Baal Era o deus masculino Imoralidade O tempo de Baal O símbolo Era a parte feminina Fizeram igualzinho O tempo de Astarote Ou O poste ídolo Tem uma função de nome Que ali mudou muito Da Síria Até Canaã Esse culto Passou ali Por séculos Então Ela Era a parte feminina Que vergonha Todo mundo olhava Coisa exposta Assim Era Retração Fizeram um retrato E colocaram lá Aí diz aqui Se Tirai Dentre vós Deus estranho E os Astarotes E que mais E preparai O vosso coração Ao Senhor Eu lembro uma vez Eu estava Vendo um filme De um pastor americano Eu era Novinho Rapazinho E ele foi Pregar Numa tenda E ele Orava Com as pessoas Assim Coitado Uma após Uma milhares De pessoas Ele sentava Assim Vinha Ele punha a mão Esse homem Foi muito usado Por Deus Nós temos um livro Deu chamado Oro Hobbits Se você não tem Vai no shop Do povo Que aqui do lado Ali Dona Eliana Eu preciso desse livro É muito bom Ainda fazendo O impossível Ele conta Segredos dele E aí ele Põe a mão Num homem Assim E sente Começou a rir O homem A rir O que houve Eu vim Preparado Eu já saí De casa Dizendo Deus eu vou Te encontrar O Senhor vai Me curar Isso é muito bonito Às vezes a pessoa Vem sem fé Nenhuma E não quer Nem prestar Atenção No ensinamento Aí Deus Não pode Operar E Deus Quer operar Na gente Aí mais uma coisa Aqui Eu vou parar Já já Porque daqui a pouquinho Vamos orar Com vocês aqui E servir A ele só Não pode ter outro Na parte espiritual De Senhor Só o Senhor É Deus É ele E que mais E vos livrará Da mão dos filisteus Amigo Os seus filisteus São os espíritos Perversos Que todo dia Ou toda semana Você está mal Aqui Você está mal Aqui Está mal Aqui Está mal Aqui Tem gente De Deus Que nem sabe O que é mal Pega com essa pessoa Que Deus vai fazer De você Que pessoa Vou pegar Com a pessoa De Deus Com a palavra Dele Você só pode Servir a ele A ele E ele Vos livrará Dos filisteus Daqueles que roubam Seu salário Mas poxa É acariciço Miu tudo Tem demônio aí Quando a pessoa De Deus Ela recebe Tira o seu dízimo A sua oferta Prometida Oferece a Deus Fim do mês Ainda sobra E diz Muito obrigado Senhor É um comerciante Ele só está crescendo Mas não serve a Deus Ele está crescendo Igual rabo de cavalo É de Deus Mas não serve Não, eu não Eu não posso Eu não tenho jeito Tem jeito Deus vai abençoar você Amém? Por falar em servir a Deus Eu vou lhe mostrar Um pouco da reunião De madureira no Rio Igreja aí pelotada Deus operando E hoje Manhã já fez Muitas coisas boas aqui E vai fazer na sua vida Vamos ver o que foi A nossa campanha E madureira Sendo que agora Neste sábado Eu vou estar com vocês aqui 9, 14 e 18 Domingo 7, 9 e 11 Vou a Porto Alegre Vou estar lá Em Porto Alegre Em três reuniões No domingo Saio daqui Já vou direto pra lá A primeira reunião Em Porto Alegre Será feita Às 18 horas De domingo Júlio de Castilhos 4, 9 e 2 No dia seguinte Segunda-feira 9 da manhã 1 da tarde Júlio de Castilhos 4, 9 e 2 No outro final de semana A mesma coisa Aqui em São Paulo E depois eu vou A Belo Horizonte 17 horas A Avenida Andradas 1005 Em frente ao Parque Municipal No centro de BH E no dia seguinte 9 e 13 também No mesmo endereço Andradas 1005 Maestro Coloca pra nós A grande festa De Madureira Por favor A campanha em Madureira Continua E o povo de Deus Inicia a reunião Louvando ao Senhor Que nos ouve Nos salva E nos ama Solta a sua voz E declara Clama Que Ele Te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu Consolador Chega o momento O diabo Que está tormentando Uma doença Que vai acabar Com a sua vida Ele perde Ele não aguenta O fogo de Deus Você vai dar um brado A Deus De louvor Tão grande Que o diabo Vai ser queimado E vai sair Após receber A oração da fé Quem tinha dificuldades Para caminhar Recebe a cura E anda livremente Pela igreja Eu tinha artrite E artrose Nos dois joelhos E desde novembro Muita dor Ontem Tomei até Injeção pra dor Fui parar no médico E hoje Eu estou curada Eu não estou sentindo nada Olha só Eu vim Como só chegou a dona aqui Eu senti Eu cheguei Como só chegou andando Eu cheguei Imita Devagar Assim Agora é normal Normal Essa não perde o trem não O trem vai sair Corre 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 Essa não perde o trem não Glória a Deus Eu pisar Meu fóssil cai Imita pra mim Como é que o senhor andava Assim ó Cai Agora anda normal Aqui O senhor está liberto 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 Agora volta correndo Volta correndo Acabou pessoal Esse Deus é lindo que nós temos Eu estou curado pela minha fé E o médico mandou usar bengala Há quanto tempo isso? Já tem 4 anos 4 anos E eu não aceito andar de bengala E o médico disse que é pra poder ter um pouco de apoio Quando eu ando sem ela, missionário Eu sinto muito as dores Mas escutando o seu programa Todos os dias na televisão Eu clamo a Deus Esse pé De joelho dobrado E falo senhor Eu não nasci com bengala Eu estou curado pela minha fé A minha fé está sendo Junto com a fé do missionário Eu vou ficar livre Dessa bengala Com ela levantada Anda com ela levantada Aqui agora Oh glória a Deus Dá uma corrida agora Dá uma corrida Isso Uma segunda oração É realizada pelo missionário R.R. Soares Com o pastor Michael Marques Em 3 anos Que eu venho pra igreja Me arrastando Eu chego aqui Pela misericórdia de Deus Quando eu solto do ônibus Eu digo Senhor Dá-me força Pra eu chegar na igreja Que eu tenho um Facite Tinha Facite plantar Aquele negócio Tinha pedrinha embaixo Nossa mãe Eu não consigo E agora Eu gasto muito dinheiro Com sapato Com sandália Que fala que é isso Que é bom E agora Agora eu estou curada Pisa 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 Graças a Deus Obrigado Senhor Aplauda Jesus de Nazaré Aplauda Jesus de Nazaré Aplauda Jesus de Nazaré Vai Sai pisando na cabeça do diabo Pra voltar pro seu assento Ó Parece Gisele Pinch Na passarela Olha que bonita Aplauda Jesus Jesus é bom Aplauda Jesus E vamos aplaudir a Jesus Irmãos Há um versículo Aqui que eu quero Compartilhar com você Já não está na mensagem Esse é um versículo isolado Salmo 71 Versículo 8 Pra você pegar isso E ficar A sua confissão Até você tomar posse Todo dia Encha-se a minha boca Do teu louvor Deixa a sua boca Encher de maldição Não Palavras pesadas Palavras que destrói O salmista aqui Ele diz Que a boca dele É o rei Davi Devia encher Do louvor dele Davi era um guerreiro exemplar Ninguém vencia Davi Mas era um louvor Uma pessoa de louvor exemplar Ninguém louvava a Deus Como Davi louvava Metade dos salmos Foi escrito pelo rei Davi E pode ter outros que foram Que parece que o estilo é Só que esse salmo Ele não assinou Então a gente não sabe Encha-se a minha boca Do teu louvor E da tua glória Todo dia Ele não queria só louvar não Ele queria também Da glória de Deus A glória de Deus Capacita você A vencer as suas lutas Capacita você A falar uma palavra Inspirada Para aquela pessoa Que você quer trazer Igreja E ela não vem Você vai batendo Batendo Um dia você fala Uma palavra Eu vou com você Aí vem E pode ter certeza Que o nosso Deus Vai fazer coisa grande Porque nós somos dele Jesus disse Pai A glória que o Senhor Me deu Eu dei a eles Acabou meu irmão Davi falou isso Mil anos antes de Jesus Nascer Jesus é descendente Davi pela carne E Davi disse Encha-se a minha boca Aí Deus encheu A boca de Jesus Não teve ninguém sábio Não teve ninguém Mais poderoso Que Jesus Que no meio De uma tempestade Ficou em pé no barco Davi do barco Jogava para um lado E para o outro Alguém dizia Vai cair Cair coisa nenhuma Cala-te E mudeça Para o tudo Hoje você fica assim Nossa Que homem é esse Que até o mar E o vento Ele manda Com poder E eles obedecem Esse homem Pode ser eu Pode ser você Porque disse Pai A glória Que o Senhor me deu Eu dei a eles Já é nossa Meu irmão É só crer E começar A servir A Deus Mas nós somos Ensinados A sermos Religiosos Isso não adianta nada Nós temos que ser Praticantes da palavra Tiago fala isso No início do livro dele Depois você pode ler Ele é religioso Mas não Não fala o que Deus fala Quando você falar O que Deus fala Você vai fazer O que Deus faz Em nome dele E para a glória dele Você vai ser Companheiro dele Ele mesmo Vai dirigir você Para você conquistar Aquilo que você deseja Na vida Fora disso Meu irmão Você vai ficar Sempre com um sentimento Alguma coisa Está faltando E Deus não quer Que falta nada Em você Amém? Nós vamos ver agora A novela da vida real Estou correndo um pouquinho Para dar tempo Para nós podermos Fazer oração Daqui a pouco Que vai ser forte Em nome de Cristo Maestro Por favor Em abril de 2022 Eu senti uma forte dor No olho direito Uma pontada Como se fosse uma agulha Penetrando no olho E foi se intensificando Essa dor Comecei também A enxergar Vasos de sangue Dentro do olho Umas linhas de sangue Que estavam impossibilitando De eu enxergar E eu busquei O oftalmologista Após me consultar com ele Ele falou Que ele precisaria De um exame Mais aprofundado E me orientou Aí um especialista Em retina E eu fui Quando ele fez o exame Foi detectado Que eu tinha tido Rinopatia diabética Ou seja Um sangramento No olho Que causa Sangue Para dentro Da retina E leva A cegueira Parcial E total E ele falou Que a minha Estava muito grave Já Alexandre Começa então Um tratamento Com aplicações De injeções No olho direito Mas durante Esse período Outro sangramento Acontece E dessa vez O tratamento É somente Através de cirurgia E quando eu cheguei nele Ele foi bem claro Comigo e com minha esposa De antemão Eu já lhe explico Que você não vai ficar Com a visão A mesma De maneira nenhuma Porque praticamente Você já perdeu a visão O médico disse Que a conversa Não era com ele Era comigo O que eu vou dizer Para a senhora É o seguinte Que vai ter dias Que seu marido Não vai estar enxergando Vai ter dias Que ele vai dizer Que está enxergando Mas não vai estar E eu via isso No dia a dia A gente vai fazer A cirurgia Mas eu não garanto A cirurgia 100% Mas ele sempre dizendo Não vai ser total Vai ser parcial E começamos na luta E eu em oração E eu busquei Os irmãos da igreja Busquei o nosso pastor Busquei a todos Em oração Propósito Jejum Um dia a água Para a gente tomar Um obicionário No senhor da fé E a gente Lavava o rosto Todos os dias Quando ele ia Escovar os dentes Lavava o olho Mas dentro de mim Tinha aquela certeza Que eu ia vencer E fizemos a cirurgia Foi um sucesso A cirurgia Repouso absoluto Dormindo Uma semana Sentado Sem poder me virar Para não deslocar a retina Sentado mesmo Do jeito Dessa posição Que eu estou aqui E no segundo mês Ele disse Seu Alexandre Vamos ter que fazer A cirurgia No segundo olho A tendência É progredir Não regredir Então vamos começar Com avastim Com injetável Em oração Em oração Ele fez a Segunda aplicação No olho esquerdo Fez a terceira Quando ele fez A terceira aplicação Ele disse Seu Alexandre O senhor agora A próxima visita Que o senhor vier Nós vamos fazer Uma tomografia Já vou passar O seu óculos Eu não entendi Porque as palavras dele Foram essas E eu fui A marcar Com a secretária dele E quando eu cheguei Na secretária dele Ela olhou pra mim E disse Seu Alexandre Parabéns E eu fiquei Sem entender Eu disse Por quê? Ela disse Porque o seu tratamento Acabou O senhor não vai precisar Mais fazer cirurgia E nem tão pouco Mais aplicações De avaxim Que eram 12 Eu tinha feito A terceira Que ele chegou Com aquele sorrisão Estampado Filha Eu tô curada Foi uma alegria Muito grande Porque ele recebeu A notícia E ele quem me deu A notícia boa Que tava curado Foi maravilhoso Foi a melhor notícia Que eu recebi Nesse dia Eu disse Doutor O senhor falou Pra mim Que eu ia enxergar 50% Da minha visão Mas eu tô enxergando 100% Pra glória de Deus Eu estava cego De um olho A cegueira Ia passar Pro outro olho Só que nós Não aceitamos Mas a minha visão Tá perfeita Pra glória de Deus Coisa que Se eu fizesse assim Eu não via nada E hoje Eu tô vendo tudo Graças a Deus Perto Longe Salmo 91 Versos 2 Direi ao senhor Ele é o meu Deus E o meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Versos 3 Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro Da peste perniciosa E livra de todo mal Eu volto a falar Nós precisamos Crescer no conhecimento De Deus Porque senão Nós vamos ter problemas Sério na vida E se crescermos Nós vamos ser solução Para os problemas Das pessoas Pega com Cristo Você há de vencer E vai ser muito bom Pra você Lembrando aos patrocinadores Que nós estamos Num período difícil Do mês Que melhora Dia 18 Não termina Todo dia Tem pagamentos A gente tá Por todo esse mundo 3 mil igrejas No Brasil É muito trabalho Mas Deus tem sido Fiel conosco Se você ainda não ajudou É patrocinador Ajude para o possível Que nós estamos precisando E você que ainda não é Patrocinador Já tem inscrição Aí ajuda a pessoa Ali ele faz a inscrição E você que não é Porque Deus nos chamou Leva Se um dia Deus chamar Você se inscreve É de graça Pode levar Não custa nada Não custa nada Não custa nada Se eu Agora os que tem A chamada E sabem Preenchem Já não Eu tomei uma decisão Diante do meu Deus Vamos ver agora As missões E ver o que está acontecendo Por esse mundo de Deus Em diversos lugares do mundo Pessoas se conectam a nós Através da internet E assim podemos chegar A lugares tão distantes Mas também sedentos Do amor de Deus Como em Mianmar A antiga Birmania Nação que tem experimentado E conhecido as bênçãos Alcançadas Através do nome De Jesus Olá missionário Me chamo Bong Sui Quero contar que Participar dos cultos Do pastor Anselmo Tem me ajudado A crescer na fé Em Cristo Jesus Meu entendimento E sabedoria Sobre as coisas de Deus Estão crescendo E estou me sentindo forte Por isso Agradeço a Deus Por este ministério E por vocês Se importarem Conosco Que Deus os abençoe Cada dia mais Muito obrigada Cristo veio Para todos E assim Através do patrocinador Damos continuidade As obras Que ele mesmo Começou Eu senti desejo De patrocinar Eu estava Lutando Para mim Receber o meu salário Melhor Estava com a divulgada Para ver se dava certo E quando Não fazia Tempo Quase nenhum Que eu Tinha feito Patrocínio Veio a notícia De que Eu tinha recebido Um dinheirinho Até bem bom Eu dou graças a Deus Por tudo Assim Porque eu não fiz Pedido nenhum Eu fiz por amor Porque Deus Me deu condição Me deu condição Aquela Veio aquele Aquele desejo Muito grande No meu coração E eu patrocinei Viveremos o melhor Que há de Deus Para nós E nos prepararemos Para a vida Eterna Ao lado dele Deixa eu falar Com você Que está vendo Esse trabalho É o mundo todo Assim pessoal Pessoas contando Para nós Esse país Antigamente Pertencia A Índia Foi independente Passou a ser Birmania Agora é me amar Lá a situação Está meio séria Porque houve um golpe De estado lá E as pessoas Estão apertando O povo Mas Deus Está fazendo o trabalho O ancião É o meu pastor Nós da Argentina Que faz toda semana Live E assim O trabalho Continua lá Nessa nação E você Quando orar Ora por esse país 51 milhões De pessoas E a maioria Não conhece Jesus Ainda está Na crendice Do passado E hoje Nós estamos Atingindo O mundo todo Lá também Com a palavra Do Senhor Deus Quando a pessoa Aprende o que é De Deus Que ela pode Ser benção Aí a coisa acontece Não temos pastor Lá Então ele se reúne Põe uma televisão E põe O pastor Da Argentina Falando com ele Lá E quando tem Gravação Põe Porque o homem Que começou Com a mulher Veio aprender Aqui Está aprendendo Para poder voltar Para lá E fazer um trabalho Maior Graças a Deus É assim que se faz A obra do Senhor Deus Vamos agora A primeira pergunta Maestro Missionário É possível Alguém fingir Ter a unção De Deus É pessoal Prendi até Dizer que Aquilo não acontece Por exemplo Moisés Lançou a praga No Egito A praga Da água Transformar Em sangue Aí os Magos Fizeram a mesma coisa Eles estavam Tão usados Pelo diabo Que imitaram Mas na terceira Praga Já não conseguiram Mais Não, não Isso é o poder De Deus E eles aconselharam O faraó Isso é dedo De Deus Cuidado Que Deus O verdadeiro Deus Está agindo E você sabe O que aconteceu Com o Egito Então Gente que existe Mentirosa Tem tudo quanto é lugar Mas coitada A pessoa É tão fácil Ser de Deus E ser usado Por Deus Pra que brincar Com uma coisa Tão séria Vamos a segunda Pergunta Missionário Existe perdão Para um pecado Consciente Deixa eu explicar Pra você O pecado Consciente É mais difícil Porque você Sabia O que deveria Fazer E fez Mas também Tem perdão Você tem Que se acertar Com Deus E qual é a prova Que eu fui Perdoado Quando Deus Lidera a paz Que você Pessoa Quando pega Sabe que pecou E fica naquilo Que a loucura É como um veneno Que produz Doença em todo o corpo Mas o dia Mas o dia Que realmente Se acertar Com ele Aí E acaso Que tem que acertar Com a pessoa Que foi ofendida Aí o que vai acontecer Vai vir uma paz E vai dizer Ah Eu fui Um estúpido Não ter buscado Deus antes E Deus abençoe Em nome de Jesus Eu esqueci De falar Para os patrocinadores A respeito De ajudar A pessoa Vê se quer ajudar Agora Nós estamos Precisando Então como é que eu faço Missionário Esse QR Code Aqui explica tudo É só você Pegar o seu telefone Colocar no modo É Para tirar retrato Enquadrar o QR Code Mas não tira a retrato dele não Aí ele vai passar Uma linha amarela Você bate Sai toda a informação Como se ajuda Pelo cartão de crédito Transferência bancária As contas Dos nossos bancos Pela lotérica Ou pelo Pix Lotérica Eu vou falar agora É só você chegar Em qualquer uma Vá ao caixa E diga Por favor Eu quero fazer Um depósito Doação Para o show da fé Tem que falar O convênio Senão vai cair Em outra conta 30 91 20 65 Repetindo 30 91 20 65 Maestro Vamos abrir o coração Agora Em nome do Senhor Jesus Missionário Sou convertido E luto bastante Pela salvação Do meu pai Ele é um homem Dependente do cigarro E da bebida Vê-lo nessa condição Me deixa abalado E muitas vezes Não sei como Libertá-lo Pela palavra Quero ser mais forte Em Deus Por favor O que devo fazer? Isso você falou Para mim Você tem que falar Para Deus Deus Eu estou orando Pelo meu pai Ele não pode partir Ele é viciado Aqui e ali E tal Senhor O que eu tenho Que fazer? Aí você vai Prestando atenção Na palavra Que Deus vai falar Deus não deixa Um pedido Ser resposta Ele fala Pela palavra dele Você vem Igreja Ouça a pregação Ah É isso? Então é agora Aí você faz oração E acontece A libertação dele Deus meu irmão Não tem nada Contra ninguém Ele sabe Por que que a pessoa Está desviada Por que que a pessoa Está passando Uma fase difícil E ele vai libertar Essa pessoa Vai dar a bênção Mas é preciso Que a gente creia E participe Nós temos que ter A glória de Deus Em nós Tendo a glória de Deus Vai ser fácil E aí você vai entender Que você vai agir Como se fosse o próprio Jesus agindo E a coisa vai funcionar No nome do Senhor Há um testemunho Da nossa TV Que eu quero que você Assista agora Em seguida Já vou fazer oração Por favor Entrou em depressão E ficou totalmente descontrolada Às vezes pegava alguma coisa Para atacar a gente Faca Ela até tentou Várias vezes Acabar com a própria vida Porque ficou sem sentido Não tinha mais Prazer de viver Um dia ela aceitou o convite Foi até que ela foi Na igreja Ela contratou A nossa TV E Deus começou a abençoar E hoje ela está bem Graças a Deus E muito bacana Fica 24 horas ligado Então assim Não para Levanta cedo De manhã E com alegria Com a disposição Cantando Louvando Deus está abençoando Cada dia mais Ela está super feliz E até isso Alegra até a gente A família também E hoje realmente Ela é uma pessoa Transformada Em Cristo Jesus Você pergunta O que a nossa TV Tem que é bom Nossa TV É um sistema De televisão Que tem 60 canais De televisão Você imagina Que no nosso Brasil Você pega Os abertos Alguns E alguns Tem violência Tem novela suja Não tem Nós fizemos A escolha a dedo E 11 canais São evangélicos Aí que mudam Um deles é da Bíblia Você tem uma pessoa Eu vou ler na Bíblia Para você 24 horas por dia Isso faz um bem tremendo Me coloca aí Três versículos Da Bíblia Sendo lida Pelo Alexandre de Aquieto Aquele pois Que vos dá o Espírito E que opera maravilhas Entre vós O faz pelas obras da lei Ou pela pregação da fé É o caso de Abraão Que creu em Deus E isso lhe foi Imputado como justiça Sabei pois Que os que são da fé São filhos de Abraão Aí tá bom Quer dizer Você vai e tem Esse entendimento Se eu não der A pregação da fé Não vai acontecer nada Mas eu dei a pregação Da fé pra você Direta e indiretamente Os filtros Que nós mostramos É uma maneira de pregar Então fica muito monótono 60 minutos Falando sem parar Não a gente fala Mostra aqui Mostra ali Você vai aprendendo E tudo isso Missionário Eu queria o papel Da nossa TV Pra poder entender Mais um pouco Eles vão dar pra você O papel agora É de graça Se você ainda não tem É só estender a mão E se você quiser Aí depois Você telefona pra nós Daqui 0800 201 40 00 Ou faz O que eu estou fazendo Aqui agora Destaque essa parte De baixo E coloca aqui Seu primeiro nome Seu telefone Melhor hora de ligar O meu pessoal Liga pra você E fala tudo Da nossa TV Que você quiser ouvir Aí querendo A gente está lá Tá bom? E aí você vai ver O que vai mudar A sua vida Quem tem criança Em casa Quem tem Adolescente Ou o casamento Está pra ter uma separação Coloca Que a pior coisa É essa separação Com o povo Vai fazer um bem tremendo E você vai ver O que Deus vai fazer Na sua vida Agora nós vamos orar Todo mundo Que tem um problema Que é oração Fica de pé Que eu quero orar Por você agora Junto com o pastor Jaime de Amorim É pra Deus curar Mesmo agora Meu irmão Você tem artrite Você tem atrose Você tem uma dor De cabeça Que não para Missionário Tem hora Que parece que Eu vou ficar doido Você tem uma dor No quarto Aqui parece que está Tudo doente E está inflamado O nervo Por isso que está doendo Mas Deus é poderoso Para passar E tirar a inflamação E curar Seja o problema muscular Ósseo Às vezes é no osso Deus vai fazer A obra agora Em nome de Jesus Vamos orar agora Pai Estamos voltando Diante de Ti Aquele período Antes de começar O programa Pai Que nós oramos Foi uma preparação Agora esse povo Está preparado E o Senhor Está do lado Dessa pessoa E ela que tem Ó Deus Esse dia Um problema De saúde Nunca teve Mas esses dias Vem e não quer ir embora Mas Deus Ele vai embora Agora Aquele problema Pai Que está há muito tempo Já está quase Aposentando De tanto tempo Que ele está Trabalhando nessa vida Trabalhando Para o sofrimento Dela Nós vamos Amarrá-lo Agora E arrancá-lo Ele vai sair Meu Deus Nós reivindicamos O nosso direito A bênção Nós paralisamos Toda a ação Do inimigo Eu digo A esse inimigo Agora Saia Vai embora Você não pode Continuar Eu não estou pedindo Eu estou Determinando Saia Da garganta Dessa pessoa Vai embora Agora Saia Das vértebras Dessa pessoa Saia lá Da vesícula Ela recebeu Um diagnóstico Essa semana Que tem que Operar a vesícula Sim Mas a operação De Deus Que a vesícula Não é extraída Não é retirada Ela é colocada Ali Para poder ter Dar o sucesso Que essa pessoa Precisa Oh meu Deus Estamos orando Agora E Deus Eu aproveito Para orar Pelas campanhas Do Davi No Amazonas Que ele seja Muito usado Por ti É como se eu Estivesse lá Orando Pai Ele é o filho Mais velho Mas não é Para o seu Mais velho É porque é teu Servo também Então eu estou Clamando agora E Deus Essa pessoa Que tem uma dor No peito Tem hora Que ela acha Que vai cair Com um infarto Meu Deus E pode ser Que esteja A caminho Nós oramos Agora Eu amarro Todo espírito De doença Eu amarro Todo espírito De enfermidade Eu amarro O espírito Da ferida Agora Eu amarro O espírito Da alergia Vai saindo Agora O espírito Dos caroços Em qualquer Parte do corpo Pega os seus Caroços E vai embora Eu não peço Eu ordeno Eu digo Sai agora Você que está No pé Dessa pessoa O pé dela Está inchado Você vai sair Agora É no nome De Jesus Está no olho Com aquela Retinopatia Aí Por causa do diabetes Está ficando cego Já ficou cego Demônica Você vai sair Agora Eu estou ordenando Eu estou abençoando Esse pâncreas Eu estou dizendo Volte a funcionar Normalmente Produzir a insulina Certa E aqui A insulina Agora Deus encontra As portas Abertas Abertas Nas células Para colocar Ali o açúcar Para ser queimado E dar força Para essa pessoa E não Para ser o inimigo Essa pessoa Que está Para sofrer Uma operação Essa senhora Para tirar O útero O ovário As trompas Está amarrado Isso em nome De Jesus Ora forte Agora Chega comigo Diante de Deus Agora Diga-se Em nome de Jesus Mais forte Em nome de Jesus É agora Em nome de Jesus Sai todo mal No poder Que há neste nome Na autoridade Que há neste nome Eu entro na oração Unindo a minha fé A fé de todos Com o nosso missionário R.R. Soares Eu levanto a voz E digo Mal saia É o tumor Que apareceu É o nódulo É o carcinoma É o endocassinoma É o linfoma Saia agora É a resistência insulínica Que tem que desaparecer Desse corpo agora É esse problema Ah No coração Essa cardiopatia Essa arritmia severa Eu digo Que vai embora agora É esse problema Psicoemocional É uma depressão É síndrome do pânico É o transtorno De ansiedade Isso vem 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 Levante a voz E diga ao mal Saia Vai embora Eu digo em nome de Jesus Cegueira Catarata Glaucoma Embaçamento das vidas Escuridão das vidas Sequela da diabetes Sequela do derrame Foi um pico de pressão Essa pessoa perdeu a visão Ô cegueira Retroceda agora Em nome de Jesus Ouvido surdo Vai embora Ouvido barulhento Vai embora agora O mal que foi mandado Por uma obra de bruxaria De feitiçaria De magia negra Essa pessoa pisou em algo Em macumbado Ela pisou em algo Enfeitiçado E ela nunca mais Andou direito Sai Todo mal Toda opressão Todo mal Vai embora Desapareça Em nome de Jesus Levante as suas mãos Ah Jesus Cristo Nos dá saúde E ela mamama Mamama Tioroma E ela mamama Mamama Masha Jura Masha Marama Mamama Dei Masoro Madalam Marama Aleluia 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 Mila Miracantotim Marama Turis Salam Cantoro Lamam Mamam Mamatotiotoro Malam Mamaturi Basodoma Deliga Lam Masha Jura Mamam Mamam Masha É a vida de Deus Que está entrando em você Essa força vem do alto É o renovo que você tem clamado É o renovo que você tem pedido Com alegria de glória a Deus Com alegria de aleluia Oh Amaram Mamam Masha Derimacant 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 Arrematuria Lamam Mamam Ah, eu quero mais Mais Você mais perto Oh Atiotiotiotiot Aram Lam Mam Dei essa tua unção sobre o teu povo Fortaleza o teu povo Na força do teu poder Fortifica o teu povo na graça Fortaleza-nos com o poder No nosso homem interior Ura o nosso coração Ao temor do teu nome Dá-nos ousadia de falar da tua palavra Faça cada um aqui uma testemunha do Evangelho Derrama do teu Espírito sobre ele Batiza Jesus com o Espírito Santo Que não são batizados Uma alegria vai tomar conta do seu coração Palavras estranhas sairão na sua boca agora Aleluia Aleluia Oh Mara Para a tua igreja Oh Da palavra do conhecimento Da sabedoria Do seguimento do Espírito Dos dons de curar O don da fé Da operação de maravilha Bonito Tá lindo É você recebendo a vida de Deus É você sendo ministrado Ah, receba, receba A saúde do seu corpo Receba o renovo na sua vida Receba a vida de Deus na sua vida Arimaturi 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 Aleluia Bendita Senhor Ave Da cruz É morrer o avô É morrer Meu avô Meus amigos, tudo bem? Dando uma pausazinha aqui agora Para falar um pouquinho da palavra de Deus O versículo de hoje Nós vamos estudar sobre isso Ele fala assim Comerei eu carne de touros Ou beberei sangue de bodes? O judaísmo tinha o sacrifício e fazia Hoje não faz mais O que Deus estava dizendo É que aquilo era simbólico Que ele ia dar ao filho dele Que daria para nós de comer da carne dele Que é o evangelho firme Aquele evangelho pesado Que resolve a situação E beber do sangue dele Que é a revelação dessa palavra Então, eles estavam fazendo Mas eles não acordavam Que o Messias estava às portas Iria chegar breve E eles então iriam rejeitá-lo E rejeitá-lo Até hoje A gente até que acha que os sacrifícios Devem voltar a existir Coitado deles Só tem um sacrifício Que dura para sempre Que é o sangue que o Senhor Jesus derramou E que nos livra do pecado Pega a sua fé A sua fé E coloca ela Em toda a revelação de Deus Porque não tem duas revelações Que se chocam Não existe isso Quando Deus fala uma coisa Aquilo é verdade Ele fala a coisa parecida Mas não choca Que você fala Agora não entenda Entende Então você tem que colocar A sua fé na palavra Para ela poder crescer E você ser uma verdadeira benção E isso vai mudar Qualquer situação Você que ainda não nos ajudou Nós estamos precisando E se você puder Vá ao banco e deposite Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Para que nós possamos Continuar fazendo a obra de Deus E como é que eu faço? Esse QR Code explica tudo Põe seu celular Para tirar uma foto dele Enquadrou? Não tire Espera Vai aparecer uma linha amarela Você dá um toque Abre toda a informação Para você ajudar Através de transferência bancária Contas de banco Você poder ajudar também Pelo cartão de crédito Pela Loteric E pelo Pix Loteric Você vai em qualquer um Me diga para o caixa da Loteric Eu quero fazer um depósito Doação Para o show da fé Aí fala o convênio Convênio 3091-2065 3091-2065 Ou então o Pix Que agora está aí O QR Code do Pix Deixa eu só falar com você agora Do que vai acontecer Esse final de semana No sábado eu estarei em São Paulo Foi reunião de bênção Queria que você viesse Olha Deus vai fazer coisa grande Na sua vida Vai ser muito importante Essa reunião E você que está sofrendo Ou não esteja Traga alguém mais Para poder receber a bênção Porque quando a pessoa for curada Você também vai ser Se você for Ela também vai ser Deus é bom Abençoa todo mundo Tá bom Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de R$ 50 E não esqueça de enviar o comprovante do depósito Mencionando o número do programa solicitado O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315-6 Envie o recibo para a caixa postal 1815 CEP 2010-974 Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço está correto